E aí galerinha, vamos falar agora de rendimento? Se você ainda lembra como calcular rendimento lá na aula de potência, potência total, potência útil, potência dissipada, você vai entender perfeitamente que é muito parecido esse cálculo de rendimento aqui também, tá? Então coloquei novamente um desenho aqui para poder mostrar de forma visual. Está vindo uma quantidade de calor da fonte quente, quantidade de calor quente, uma parte é realizada o trabalho e outra parte jogada aqui para a fonte fria, quantidade de calor da fonte fria. Fechadinho? Como é que se calcula rendimento? Rendimento é parte pelo total, parte que é utilizada pelo total. Então rendimento será trabalho dividido pela fonte quente. Esta é uma fórmula. A outra fórmula é rendimento é 1 menos o que foi gasto na fonte fria. Então rendimento vai ser 1, que equivale a 100%, menos a quantidade de calor da fonte fria, dividido pela quantidade de calor da fonte quente. 1 menos aquilo que jogou fora pelo total, tá? E aqui eu tenho os dois cálculos, as duas fórmulas de rendimento. Só que tem um bisu aqui também, né? Vamos lá. O calor que vem da fonte quente é o calor total. Então isso aqui sempre será igual a 100%. O que é realizado no trabalho é o nosso rendimento, tá? É aquilo que foi útil para fazer alguma coisa, é o que rendeu a máquina. E aqui a fonte fria é 100% menos rendimento. Se você jogar isso aqui também na sua mente, você vai entender perfeitamente o que a gente faz nesse cálculo. E aí vai ficar muito mais fácil de resolver o exercício. Então você pode fazer pela fórmula, fórmula 1 ou fórmula 2, ou pode fazer por uma regra de 3, se você entendeu o que está acontecendo aqui. Calor da fonte quente é o total, 100%. Aquilo que eu uso para fazer algo é rendimento, tá? É em porcentagem. E o que foi para a fonte fria? É o total menos o rendimento. Tranquilinho? Vamos agora resolver esta aplicação 2 das três formas. E aí você tira a sua conclusão, qual é a maneira que você acha mais tranquila e mais fácil para resolver. Então pegue seu material que está aí abaixo e siga comigo. Olha o que fala na aplicação 2. O rendimento de uma máquina térmica é a relação entre a energia transformada em trabalho e a energia absorvida da fonte quente. Sim, é a relação de trabalho e fonte quente. Aí ele deu um desenho aqui que está diferente do meu desenho, hein? Tá? Aqui é o calor da fonte quente, aqui ele chamou fonte fria e aqui trabalho. Mas é a mesma coisa. Fonte quente é trabalho, mas fonte fria. Uma máquina térmica retira 1.000 joules da fonte quente. Então da fonte quente é retirado 1.000 joules. E rejeita 650 joules para a fonte fria. Então aqui, olha, é o que foi rejeitado. O rendimento dessa máquina em porcentagem é... Ele quer saber o rendimento da máquina. Então vamos resolver das três maneiras, tá? Primeiro, por esta fórmula aqui. Rendimento é trabalho dividido pelo calor da fonte quente. O que é trabalho? É isso aqui. Se eu tenho 1.000 da fonte quente e botei para a fonte fria 650, quanto que foi de trabalho? 350. Então aqui vale 350. Dividido pelo calor da fonte quente. 1.000. Corta a zero, corta a zero. Isso aqui é 35%. Ou seja, 0,35 multiplica por 100, que é igual a 35%. Eu já poderia ter parado aqui, tá? 35% é 35%. Então, resposta aí, letra D. Mas a minha ideia é fazer das três maneiras. Vamos fazer agora por esta outra fórmula aqui, que você poderia ter tentado resolver. Porque ele deu fonte fria e deu fonte quente, poderia ter calculado por aqui, tá? Então vamos lá. 1, que é o total, e o que é jogado fora? Fonte fria sobre fonte quente. Ou seja, 1 menos calor da fonte fria, 650. Calor da fonte quente, 1.000. Corta, corta, isso vai ser 1 menos 0,65. 1 menos 0,65 vai dar 0,35. E se você multiplicar por 100, 0,35 vezes 100, você acha 35%. A mesma resposta. Então você pode fazer desta maneira, pode fazer desta maneira aqui. Aqui foi como mesmo parar. Como é que você achou 350? 350, fonte quente é trabalho, mas fonte fria. Se a fonte quente é 1.000 e a fonte fria é 650, quanto que é o trabalho? 350. Aí fui e joguei aqui. Ah, entendi. Show. E esta daqui, peguei os valores, já joguei na fórmula e calculei. Entendeu? Primeira maneira, segunda maneira. E vamos gabaritar? Vamos gabaritar. E eu estarei com você até o final da sua preparação, tá? Qualquer dúvida, WhatsApp, direct. Mac. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti